Olá alunos do curso de irrigação, agora no nosso módulo 4 nós vamos falar um pouco mais sobre porosidade e ponto de murcha, vamos revisar alguns termos das aulas anteriores. E começando então por porosidade total, vamos falar um pouco mais sobre macro e microporosidade. Isso porque, gente, eu não quis entrar em detalhes sobre macro e micro nas aulas anteriores na questão dos cálculos para não misturar muito, não embaralhar muito essas coisas na cabeça de vocês. Então agora que todo mundo já está dominando o que é umidade, umidade base e volume, o porquê da relação com base e massa, quando nós trabalhamos cada uma delas e qual a respectiva importância, então agora nós vamos voltar aqui um pouquinho para calcular nossa porosidade total. Então lembra daquela prática da aula passada onde nós tínhamos lá uma amostra de um anel indeformado, um anel volumétrico que nos dá a amostra indeformada. E aí então eu voltei, peguei no mesmo ponto, o mesmo solo, saturei novamente e fiz uma nova amostra. Então tivemos aí uma massa na saturação, que agora vocês já sabem o que é, já sabem como fazer toda essa metodologia, massa na saturação 242,02 gramas, levei para a estufa até a massa estabilizar, ou seja, perder toda a água e tivemos uma massa seca de 193,14 gramas. Bom, então lembra que porosidade total nada mais é do que o total de espaços porosos do solo e para medi-los nós enchemos eles com água. Então essa diferença de água entre a massa na saturação, ou seja, todos os poros repletos de água e essa diferença com a massa seca, quando nós tiramos a água de todos os poros através da secagem e estufa, então é exatamente o volume de poros que a água ocupava. Então nós temos aqui a massa do anel, que é a nossa tara, e aí aqui eu quero entrar em alguns detalhes com vocês, tá? Então eu falo aqui pano ou flanelinha, cada um tem um nome, né? A gente usa esses tecidos só para ajudar que o solo não se... não haja perda de solo durante o processo, né? Porque satura e leva para a balança, tira da balança, leva para a estufa. Então nesse processo todo a amostra pode acabar se desfazendo, perdendo um pouco de solo e influencia em todas as medidas de massa que nós vamos fazer, né? Então podemos chamar de pano ou de flanela, enfim. A massa desse pano então seco e a massa desse pano úmido. Aí eu quero chamar atenção para alguns detalhes de laboratório. Nas aulas anteriores eu já mostrei para vocês que não se pode simplesmente fazer uma massa média para todos os anéis, uma massa média para todas as latas, né? A gente chega aí a diferenças de até 3 gramas e cada grama de água é um centímetro cúbico da amostra. Então do que adianta nós irmos no campo, no sol quente, procurar tirar a melhor amostra indeformada, né? Caprichar aquela dificuldade toda e depois no laboratório ficar simplesmente utilizando valores médios por uma simples preguiça de pesar cada anel, cada latinha, né? Então não se adota ou não é correto adotar uma massa média de tara. Cuidado com isso, os erros podem ser grandes, tá? E aí eu quero chamar atenção, talvez alguns vão rir quando vocês falarem disso, mas eu quero mostrar, né, o porquê de nós fazermos algumas considerações, olha. E o pano seco e o pano úmido? Quando que a tara, quando que eu vou tirar da tara, né, considerar como tara, o pano seco, quando eu vou considerar ele como pano úmido? Olha a diferença. Querendo ou não, só que nós temos 1,35 gramas de diferença. Então, isso é 1,35 centímetros cúbicos de espaço. Que simplesmente se eu adotar o pano seco com a tara ou o pano úmido, eu tenho disso de diferença. Então vai somando essas variáveis, né? Adotam uma massa média para o anel, tenho 3 gramas de diferença. Adotam a massa que, como tara, o paninho seco ali, já dá mais 1,35 grama. Estão vendo onde a gente pode chegar de diferença? Já temos aí 3 gramas lá de diferença dos anéis, com mais 1,35, 4,35 centímetros cúbicos, né? Porque cada grama de água é 1 centímetro cúbico de erro. Então, num anel aí que a gente trabalha de cerca de 100 centímetros cúbicos, 4,35 centímetros cúbicos de erro já é 4,35%, né? Num anel que o total de volume dele é 100 centímetros cúbicos. Então, na pesquisa, né, nós não podemos ficar também nos dando luxo de errar simplesmente por preguiça no laboratório, né? Então, eu chamo um pouquinho a atenção de vocês para isso. Então, veja, umidade na saturação, umidade, base e volume na saturação, né? Professor, mas umidade, base e volume o senhor está usando em gramas? Lembra das aulas anteriores? Nós podemos relacionar cada grama de água com 1 centímetro cúbico, não é? Então, é assim que nós relacionamos volume, porque não tem como eu medir o volume de água que entra na saturação, mas tem como eu pesar a amostra e converter a massa em volume de água, né? Porque água é 1 para 1, 1 centímetro cúbico tem 1 grama, 1 quilo é 1 decímetro cúbico e por aí vai, né? Bom, já falamos bastante disso. Hoje o que eu quero chamar a atenção de vocês é de alguns detalhes, porque agora que vocês já estão dominando o conhecimento de umidade, de principalmente essa relação base e volume, base e massa, agora nós precisamos entender de alguns detalhes. Nós não podemos ficar trabalhando com essas médias, né? E nos dando luxo de errar dessa maneira só por causa de preguiça de fazer umas leituras a mais. Então, vejam, aqui em cima eu tenho 242,02 gramas do quê? Que é a nossa amostra, a massa da nossa amostra saturada. Menos essa amostra seca, eu preciso tirar a tara aqui? Não, a gente não precisa tirar a tara, né? Porque, lembra, desde o início, para descobrir a massa de água, não é? A massa úmida menos a massa seca, nesse caso a massa úmida na saturação. Então, essa diferença é o quê? O que evaporou de água na estufa. Então, o que evaporou, o que a amostra ficou mais leve é exatamente a massa de água, né? Que nós vamos converter cada grama para centímetro cúbico e, então, ter isso em volume. Mas, por que eu estou colocando aqui menos 2,28 gramas? Porque essa é a massa daquela flanelinha, daquele pano úmido. E nós não estamos falando da saturação, então a flanelinha sim ganha umidade. E nós vimos a diferença entre ela seca e ela úmida é de 1,35 centímetro cúbico. No caso, 1,35 gramas, que equivale a um erro aí na nossa amostra, já de mais de 1 centímetro cúbico dentro da amostra, né? Então, esses detalhes, eles são importantes. Então, eu vou pegar a massa total saturada, ou seja, o anel, a flanela e tudo mais. E aí eu retiro o peso do anel, a massa seca, né? Que tem o solo seco mais o anel, então não tem água aí. Mas eu retiro a massa da flanela quando ela estava úmida, saturada também. Porque ela era um peso a mais que não é água dentro do solo, e sim água no pano, naquele tecido, né? Bom, umidade, base e volume é então o volume de água por volume total, por isso esse 86,75 centímetros cúbicos vem ali do cálculo do anel volumétrico, né? Eu não vou fazer de novo esse cálculo, nós já fizemos na aula anterior. Então, tem lá, quem não se lembra, volte à aula anterior, que tem todos os dados do anel, né? Então, aí, como eu disse, praticamente 100 centímetros cúbicos é um pouco menos, né? Eu arredondei para 100 só para a gente fazer a relação de porcentagem, né? Então, vejam que esse 1,35 centímetros cúbicos em um anel de 86,75, ele dá mais do que 1%, 1,35% de erro, né? Bom, vamos seguir, então. Então, dividindo, né, o que sobrou aqui, ó, de água, né, tirando a água que estava na flanela, tirando a massa seca, né, no caso, a massa de solo, das partículas sólidas do solo, e mais o anel, então, tirando essa, aliás, tirando a massa saturada, menos a massa seca, aqui tem a massa do anel e aqui também tem a massa do anel, Então, por isso que a gente não retira a tara do anel, o anel não ganha umidade, então a diferença entre a massa do conjunto total saturado menos a massa do conjunto total seco é a massa de água que tinha ocupando os poros. Com o único detalhe agora que a gente retira a massa de água que estava dentro da flanela, porque essa, sim, ganha e perde água quando vai para a estufa, né? Então, isso deu 46,6 gramas e cada grama é um centímetro cúbico, então, como nós queremos em volume, né, umidade, base, volume na saturação, aí eu divido, então, o volume de água que ocupava os poros da amostra pelo volume total amostrado. E, assim, nós temos aí essa relação 0,54 centímetros cúbicos por centímetro cúbico, que já vimos na aula anterior, porque que isso é para a porcentagem, então, né, nós multiplicamos por 100, né, fizemos isso nas aulas anteriores. Então, tá lá, 54% de umidade na saturação, de umidade, base, volume na saturação, ou seja, umidade, base, volume é a umidade que ocupa todos os volumes, né, na saturação, então, todos os volumes, todos os espaços vazios, né, do solo, ok? Então, por isso que umidade na saturação, base, volume é igual à porosidade total. Então, nós temos uma porosidade total nesse solo de 54%. Ok, revisando, então, né, lembrando a massa de, a umidade, base, massa, massa, massa de água sobre massa de solo, um grama de água é igual a um centímetro cúbico de água, né, por que que eu fico falando de água, de água? Porque isso vale para a água que a densidade é 1, é nossa referência, nós não podemos considerar isso para outros fluidos, né. Bom, e umidade, base, volume é o volume de água pelo volume de total. Bom, gente, então, aqui para fazer um apanhado geral do que nós vimos até agora, vejam que massa saturada menos massa seca nos dá a massa de água na saturação, foi isso que nós vimos. E isso, então, nos dá a porosidade total, porque porosidade total é o total de espaços vazios, e para descobri-los, para medi-los, nós ocupamos eles todos com água e depois medimos a água. Massa na capacidade de campo, menos massa seca, ou seja, lembra da capacidade de campo, né? Então, depois que drenou o excesso de água, aquela água gravitacional, então isso nos dá o quê? A massa de água que ocupa a amostra no ponto de capacidade de campo. Então, logo, né, os microporos, porque são os microporos que armazenam a água, né, que fica retida no solo. Macroporo não segura ninguém. Macroporo não segura água, não segura nutrientes, não é isso? E lembrando que tudo isso é volume. Nós transformamos isso tudo para volume, né, volume de poros, volume de microporos. Então, por diferença, se eu tenho porosidade total e tenho a porosidade, os microporos, né, que é a água que fica retida, a diferença são os macroporos, que é aquela água que drena por ação gravitacional. Podemos ainda aqui resumir isso tudo como massa na umidade atual, menos massa seca. Então, quando a gente vai e coleta uma amostra, uma determinada umidade, por isso chamamos de umidade atual, menos a massa seca, depois levar para a estufa, nós temos aí nada mais é do que a massa de água que ocupa o solo naquela umidade, né, então massa de água na umidade atual, ou seja, umidade atual, né, teor de água naquela condição atual, né, quando foi retirado. Bom, gente, então nós falamos aqui de porosidade total, todo mundo entendeu agora como encontrá-la, né, como fazer essas relações, os microporos, os macroporos, a umidade atual, agora não tem mais dúvidas, né, fizemos listas de exercício e tudo mais, mas ainda eu quero chamar outra atenção aqui de vocês, de algo que nós já vimos, mas agora trazendo para como calcular, como encontrar, né. Porosidade total menos a umidade atual, lembra que tudo isso é volume? Então, volume de poros total menos o volume de água que ocupa aquela amostra naquele momento, nos dá o quê? Nos dá a aeração, a aeração atual, naquela umidade eu tenho determinada aeração, ok? Então, vejam que tudo isso é possível nós calcularmos em volume, a própria aeração dá para ter um volume de poros, né, que estão com ar. Então, lembrando da nossa primeira aula, ó, lembra lá da nossa primeira aula do nosso curso, né, que nós falamos bastante disso, o momento em que para de drenar aqui, então é o momento em que o solo está retendo água, né, então nessa umidade, ou quando para de drenar o excesso, ou seja, a água que ocupa os macroporos, drena a apuração gravitacional, então a água que fica retida no solo é a água que está ocupando os microporos, nesse momento nós estamos em capacidade de campo, capacidade máxima que o solo tem de reter água, né, e não de absorver por infiltração, capacidade que ele tem de segurar essa água, de reter. Bom, gente, mas tudo isso, claro, naquela aula do copo lá, é uma prática apenas para a gente ir lembrando de cabeça, os valores, né, as aproximações, mas nós temos metodologias de laboratório para analisar os nossos solos, né, Então nós temos aí a mesa de tensão, todos já devem conhecer, ela pode tanto estar em escadinha, como vocês estão vendo, que cada mesa está a uma determinada altura de coluna de água, né, ou pode estar todas em nível e você só mudar a coluna de água mudando o desnível da mangueirinha que está ali embaixo, tá. Para ficar mais fácil de explicar o processo da mesa de tensão, eu vou mostrar as panelas de tensão, tá. É um pouco mais fácil de visualizar esse processo aqui, ó. Bom, panela de tensão. A diferença é muito pequena, tá, gente. A panela de tensão, ela é completada com areia, tá, então é uma areia especial que é colocada aqui, né, E aí nessa panela, vejam que elas estão no mesmo nível e você muda a altura aqui da mangueirinha. Então, lembrando da hidráulica, dos conceitos de hidráulica, quanto maior o desnível, se essa mangueira está cheia de água, independente do diâmetro, o diâmetro não altera a pressão, é só a altura de coluna, né, pressão é igual a peso específico vezes a altura da coluna. Então, eu tenho uma coluna aqui sucionando água, sucionando água de quem? Da panela de tensão, por isso que é chamado tensão, pressão negativa, né. Então, eu succiono essa água de dentro da panela de tensão a uma determinada altura, uma determinada coluna de água que eu estabeleço pela diferença de nível que a mangueira está, né. Bom, a panela de tensão, ela é completada com areia, e aí você coloca suas amostras, os seus anéis volumétricos, né, com aquela flanelinha e tal, para não perder solo, mas você coloca diretamente sobre a areia. Então, quando nós montamos uma panela de tensão, você satura de baixo para cima, até a água saturar toda a areia, e então a areia fazer a ligação da água com a flanelinha e com a água que está dentro da amostra, do anel volumétrico. Bom, uma vez que eu tenho essa ligação feita da maneira correta, e o correto é saturar de baixo para cima para expulsar todo o ar do conjunto da panela de tensão, então, uma vez que eu tenho essa ligação, quando eu abro aqui embaixo a minha mangueira e eu ofereço essa carga de tensão, succionando a água das minhas amostras, então, eu vou dizer que eu tenho aí uma tensão equivalente a uma determinada coluna em metros de coluna de água ou em centímetros de coluna d'água, tá? Bom, eu disse a vocês que é mais fácil explicar pela panela de tensão, né? Mas por quê? Porque, primeiro, as mesas de tensão, elas precisam de um papel filtro na base para fazer essa ligação que aqui na panela de tensão é feita pela areia. E esse papel filtro, muitas vezes, se ele não for de qualidade, ele acaba perdendo essa ligação, que é quando a gente fala que quebra a coluna, tá? Quebra a coluna de água, entra ar, aí toda a água que está dentro da mangueirinha aqui embaixo sai, e aí você não tem mais uma carga de água oferecendo uma tensão. Você passa a ter ar dentro dessa mangueirinha, e aí, então, não tem mais a sucção da amostra, né? E nas mesas de tensão isso é muito comum, tá? Então, tem uma certa dificuldade de trabalhar com a mesa de tensão. Tirando essa particularidade de que a mesa de tensão, a ligação entre a umidade da mesa com a amostra é um papel filtro, e na panela de pressão, na panela de tensão, a ligação é feita pela areia, tirando essa particularidade, o sistema é exatamente igual, tá? Nas mesas de tensão é comum nos laboratórios colocá-las em escadinhas, porque aí você permite trabalhar com cada mesa numa tensão diferente, né? E aqui nas panelas, se elas estivessem iguais nas mesas de tensão, se as mesas estivessem todas no mesmo nível, é só você colocar em níveis diferentes aqui a queda de água da mangueira, tá? Acaba dando na mesma. Mas, basicamente, gente, isso é feito pra quê? Isso é feito pra fazer os primeiros pontos da curva de tensão, tá? Então, você começa sucionando a água aqui de cima, né? Dos pontos onde o desnível entre a amostra, que tá aqui dentro, e a queda, a altura de coluna de água que dá essa tensão, né? Essa sucção na amostra é pequena. E aí você vai aumentando gradativamente. Agora, quando que você aumenta? Bom, gente, a gente coloca uma determinada tensão, e aí, como tem essa tensão sucionando a água, começa a pingar a água dessa mangueirinha que está cheia de água, né? Não tem ar nela. Ela está, por isso, geralmente, em diâmetros pequenos e tal. Essa mangueira tem uma coluna de água, né? Oferecendo uma tensão. Quando para de pingar a água, quando para de drenar a água dessa sucção da amostra, isso não significa que acabou a água. O conjunto todo está úmido. A areia da panela de tensão está úmida. O papel filtro lá da mesa de tensão está úmido, tá? Fazendo ligação com a amostra. Então, quando para de drenar a água na mangueirinha ali, isso quer dizer para nós que o potencial da água no solo, ou seja, a força que o solo tem de reter a água, de segurar a água nele, se equilibrou com a força que eu estou fazendo para sucionar. Então, a tensão de água que o solo está, nós não medimos tensão. Nós medimos sucção, através de uma coluna de água e centímetros de coluna d'água. Mas eu posso relacionar essa tensão, que é uma pressão negativa, com o potencial mátrico, o potencial de água no solo. Então, eu digo o quê? O potencial que eu tenho, nesse momento em que equilibrou, parou de sair água, então, o potencial que o solo tem de segurar, equivale a uma tensão daquela coluna que eu estou colocando naquele momento. E aí, nós pegamos essa amostra, levamos para a balança e pesamos. E aí, nós fazemos tudo o que nós fizemos na aula anterior. Eu determino a umidade através da massa que estava naquele momento e a massa final quando nós secarmos na estufa, para saber qual era o teor de água que eu tinha naquele determinado momento. Então, ok, fiz o primeiro ponto, parou de drenar, eu considero que nessa tensão, vamos dizer que eu coloquei 10 centímetros de coluna de água. Nessa tensão de 10 centímetros, drenou um pouquinho de água e parou. Então, eu vou lá, peso minhas amostras, determino a massa úmida naquele momento, naquela tensão. Aí, eu aumento a tensão, eu coloco 20 centímetros de queda d'água, de sucção, uma sucção equivalente a menos 20, ou seja, uma tensão, por isso o sinal de menos, pressão negativa, de 20 centímetros de coluna d'água. Vai voltar a ter sucção, porque eu aumentei a intensidade dessa sucção. Vai voltar a drenar. Quando parar de drenar, nós repetimos o processo. Abrimos a panela, que está aberta, a superfície ali, vocês estão vendo, está coberta com um tipo de um prato preto, de plástico, é só para não ter perda por evaporação. É para que as perdas sejam apenas por tensão de fato. Então, essa cobertura aí é só para que não tenha perda por evaporação, embora está dentro de um laboratório, com ar-condicionado, então, também a perda seria mínima, tá bom? Mas, enfim, então, aquela tampa ali em cima não está hermeticamente fechada, o que impediria essa sucção da água, ok? Só estou explicando por causa disso. Bom, então, nós vamos fazendo vários pontos, e aí, sempre que para de drenar, eu considero que naquele ponto, naquela tensão equilibrou-se a força que eu estou fazendo para puxar a água por tensão, equilibrou-se com a força que o solo tem de segurá-la, né? É assim que nós determinamos a umidade em cada tensão que a água está retida no solo, ok? Bom, aqui uma particularidade, as panelas de tensão, por terem essa areia, essa ligação feita pela areia, nós conseguimos fazer essa sucção até 1 mca, um pouco mais de 1 mca, o que nas mesas de tensão, devido ao papel filtro, é muito difícil conseguir chegar a 1 metro, tá? Geralmente, né, e o padrão é 60 centímetros de coluna d'água, então, acabou até que se padronizou 60 centímetros de coluna d'água como a tensão na capacidade de campo. Então, tudo aquilo que eu mostrei para vocês, que eu dei o exemplo do copo, é claro que era só para a gente entender melhor essas relações, mas tudo isso é feito em laboratório e segue um padrão. Então, qual é a umidade na capacidade de campo? É quando o solo está submetido a uma tensão de 60 centímetros, tá? E aí, com as panelas de tensão, a gente consegue chegar até 1 metro, um pouco mais de 1 metro. Depois, nós vamos para o extrator de Richards, né? Bom, vou falar mais sobre isso um pouquinho mais adiante ainda nessa aula. Absorção e adsorção, então, já entendemos essas diferenças, né? A absorção é quando a água entra nos poros do solo de maneira natural, infiltra no solo. Agora, a diferença é que a adsorção está ligada ao conteúdo de argila, né? Quanto mais argila eu tiver, maior o potencial dessas argilas segurarem, por diferença de carga, as moléculas de água. Então, por isso que um solo argiloso ele segura mais água, ele retém mais água do que um solo arenoso, né? Água disponível no solo, gente. Então, a água disponível é o limite entre a capacidade de campo e o ponto de murcha. A água disponível não é toda água que entra no solo, né? Porque parte dela nós perdemos. Um solo, quando ele é saturado, seja por chuva ou o que for, parte dela drena, né? Por ação gravitacional. Não fica retida no solo. Logo, se ela não fica retida, ela não vai ficar disponível para a planta. Ela foi embora, ela percolou. Então, a diferença entre a capacidade de campo, que aí sim é o momento em que a água está retida no solo, até chegar no ponto de murcha permanente, esse intervalo é a água disponível. Água disponível para quem? Para a planta, né? E por que o limite está até o ponto de murcha permanente? Que é aquele ponto onde ainda existe água no solo, mas essa água está retida com uma força tão grande de adissorção que ela já não passa mais para o tecido da planta, já não entra mais na radícula, no chilema da planta, não passa para os tecidos vegetais, tá? Que nós vimos também em aula anterior falando um pouquinho sobre a água no sistema solo-planta-atmosfera, não foi? Bom, aqui, gente, para determinar o ponto de murcha permanente, no início, né? Tinha uma cultura indicadora, padronizou o girassol por algumas particularidades da planta, mostrar sintomas de déficit nas folhas do baixeiro, enfim. Mas como que isso era feito e pode ser feito para qualquer cultura, inclusive, já foi feito para praticamente todas as culturas, né? Esse era um trabalho até no passado interessante que muitos TCCs eram determinação de ponto de murcha do feijão, determinação do ponto de murcha da soja, praticamente todas as culturas já têm. Mas aí chegou-se a conclusão de que o valor entre as culturas é muito próximo, a diferença é muito pequena. Então, segue um padrão numérico que eu vou mostrar aí nos próximos slides para vocês. Mas só explicando como que se determina um ponto de murcha, então, em escala laboratorial, né? Bom, vamos imaginar que nós temos essa planta aqui, então, no caso, o girassol. Aí temos um vaso com volume conhecido de solo e aí vamos fazer isso num período curto, num espaço curto de tempo, vamos dizer que 10, 15, 20 dias, né? Para essa planta chegar a um ponto de murcha permanente. E essa escala temporal, o peso da planta, o peso do ganho, da fixação de carbono, do crescimento da planta, é desprezível dentro do ciclo total da planta. São poucos dias, o crescimento vegetativo não vai influenciar em massa. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pesa esse conjunto. Então, você parte da saturação, você satura esse solo, ocupa ele, né? Todos os poros desse solo que está dentro do vaso com água e faz uma primeira pesagem, né? Então, você pesa todo o conjunto. Aí, depois da drenagem, então, esperou drenar o excesso de água, considera-se que, a partir do momento que parou de drenar, o solo está em capacidade de campo. Então, você vai lá, pesa novamente. E o peso não é uma relação com o volume, no caso da água, então, você vai transformando essas pesagens em umidade, base e volume, né? Bom, e aí você deixa esse girassol exposto ao sol, né? E aí, a hora que ele começar a murchar, começar a mostrar sintomas de ponto de murcha, você leva ele para a balança para determinar o quê? A massa naquela umidade atual, que depois você converte para volume e determina a umidade, o solo estava naquele momento. Mas, aí você não irriga, você não repõe essa água. Você leva essa planta, esse conjunto todo, para dentro de uma câmara escura, ou seja, não tem radiação, e úmida. O sol, o ar, está úmido. Então, não vai haver uma busca de equilíbrio de um ar seco querendo roubar a água da planta, tá? Então, nesse momento, levando para uma câmara escura, levando para uma câmara úmida, se a planta recuperar o turgor, ela ainda não está em ponto de murcha permanente, ela ainda consegue se recuperar. Vejam que não foi reposto água no solo, né? Então, essa planta é levada novamente ao sol, é tirada dessa câmara e levada novamente ao sol, tá? Até ela entrar em ponto de murcha novamente. E aí, sempre que ela entrar em ponto de murcha novamente, ela continua transpirando, perdendo água, lembrando que o vaso está fechado com plástico, então não há perda por evaporação. A ideia é que você tenha só as perdas por transpiração, porque é um estudo da planta, né? E aí, sempre que a planta entra em ponto de murcha, você leva ela para dentro dessa câmara úmida e escura, pesa, para determinar a umidade, né? Depois, a umidade atual. E, em cada ponto, vai determinando a umidade atual, levando para a câmara, sempre que a câmara recupera o turgor, sempre que a planta recupera o turgor dentro da câmara, você retorna ela ao sol, às condições ambiente naturais, né? Bom, a partir do momento que essa planta não se recuperar mais, mesmo estando em uma condição sem radiação, sem busca de equilíbrio do ar mais seco, porque é um ar, uma câmara úmida, se ela não recuperar mais o turgor, nós admitimos que ela morreu. É ponto de murcha permanente, a planta não tem mais a capacidade de se recuperar. Não morrer natural, não é necessariamente dito, né? A planta não vai cair morta, desfalecer, mas ela perdeu totalmente seu potencial produtivo, tá? Então, esses termos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí, né? Bom, gente, estou dizendo para vocês que no laboratório nós temos algumas regras. Então, a primeira linha que eu deixei em preto aí é só para a gente lembrar um pouquinho da relação de ATM e bar, que é praticamente unitária, a diferença é muito pequena, a escala decimal, né? Então, uma atmosfera de pressão, que é lá no nível do mar, a nossa referência ao nível do mar, ou seja, altitude zero, né? Que o mar é a nossa referência. Lá nós temos, em metros de coluna de água, a ação gravitacional, ela exerce uma pressão de 10,33 mca, metros de coluna d'água, né? Já vimos isso em hidráulica também. Então, quem quiser relembrar disso, vai lá na aula de hidráulica, no curso de hidráulica, temos isso tudo muito bem detalhado, né? E aí, algumas relações, KPa, né? O quilo pascal, o centímetro de coluna de água. E por que eu pego aqui ATM, bar, MCA, KPa e centímetros de coluna de água? Porque são as unidades mais vistas em laboratório, tá? Então, a gente pode trabalhar as alturas, de fato, ser na escala métrica, metro ou centímetro, ou ainda, bar, KPa, ATM, que são nos medidores de pressão, como os manômetros, né? Arredondeio aí, nessa linha em vermelho, só para a gente lembrar de cabeça, né? Olha, fica mais fácil se a gente arredondar que de ATM, bar, né, um, uma unidade, para passar para metros de coluna de água, é um para dez, para passar para KPa, é um para cem, e para passar para centímetros de coluna de água, um para mil. Então, isso, essa tabelinha é só para nos ajudar a lembrar de cabeça. Quando eu estiver no laboratório, eu olhar lá para um equipamento que mede em KPa, ou um bar, eu não me assustar com ele, eu já lembrar, né, de cabeça, qual que é a relação entre essas transformações de unidades aí. Bom, na capacidade de campo, gente, foi adotado 60 centímetros de coluna de água, como sendo a tensão em que, quando eu coloco uma tensão equivalente a 60 centímetros de coluna de água, e vai drenando, drenando, a partir do momento que para de drenar, eu vou lá e faço a umidade que a amostra está, pesando ela e depois convertendo essa água em volume, né, de água, umidade, base e volume. Então, nesse momento que entrou em equilíbrio a tensão que eu estou colocando para retirar a água da amostra, ela entrou em equilíbrio com a força que o solo tem de reter, ou seja, não está havendo movimento de drenagem mais, nesse momento está em capacidade de campo. Então, vejam, a determinação da capacidade de campo não é arbitrária, né, no laboratório nós fazemos assim, tá, embora isso, então, é determinado na mesa de tensão ou na panela de tensão, né, embora solos tropicais aceita-se até 100 centímetros de coluna de água, ou seja, 1 metro. Então, nas outras unidades aí da tabela, só para vocês olharem aí depois, né, as transformações de unidade. Então, aceita-se que para solos tropicais até 100 centímetros de coluna de água quando eu tenho essa tensão seria o equivalente aí a água que saiu por drenagem gravitacional, né, por forças gravitacionais e então é o momento em que o solo passa a reter. Isso no laboratório, então, são essas as tensões que nós submetemos à amostra para determinar a umidade. Cada tipo de solo tem uma umidade diferente na capacidade de campo, mas a tensão é a mesma. A tensão que nós colocamos é a mesma, tá, porque está relacionado com as forças gravitacionais. Bom, aí alguém poderia me perguntar assim, mas professor, se a água que drena gravitacionalmente, que é a saída da água dos macroporos, é a nossa referência para dizer que está em capacidade de campo, o correto não seria ajustar a tensão que eu estou tirando a água da amostra, ajustar ela com a pressão atmosférica local? Faz sentido, não faz? Bom, é porque, claro, pensando em uma escala de amostra, é diferente de quando nós temos todo um sistema solo onde existe uma resistência a essa água drenar pelo interior do solo também, até chegar a um sol freático, por exemplo, né? Então, existe toda uma resistência a essa água descer. Ela não desce livremente por um pequeno perfil do solo. O solo é um perfil contínuo onde essa água vai descer na curação gravitacional, né? Então, padronizou-se a metodologia, são esses valores que eu estou colocando para vocês. De 60 a 100 centímetros de coluna de água quando estabiliza, consideramos capacidade de campo, ok? Vamos lá. Bom, continuando com a nossa tabela aí, quando nós queremos determinar ponto de murcha permanente, nós vamos ficar fazendo com a planta, com o vaso? Não, aquilo foi só para explicar para vocês de onde que veio, né? Esses conceitos. Então, pesando lá o vaso do girassol a partir do momento que ele não recuperou mais o turgor determinando que aquele era o ponto de murcha permanente, então, pesando ele naquele momento nós teríamos a umidade do solo em que o girassol entra em ponto de murcha. E isso nós fazemos, podemos fazer para todo tipo de cultura, não é? Como expliquei nos slides anteriores ali para vocês. Bom, então, padronizou-se em laboratório 15 mil centímetros de coluna de água como centro. Bom, então, esse padrão de 15 mil centímetros de coluna de água que é a mesma coisa que 150 metros de coluna de água, imagina, como que a gente teria uma mesa de tensão com 150 metros de coluna de água? 150 metros? Então, teria que ser um laboratório num prédio, imagina, para ter uma mesa de tensão dessa. mas aí ainda temos outros fatores. Existe a quebra da coluna de água, não é simplesmente colocar uma coluna de sucção de 150 metros, isso é uma pressão muito grande, tá gente? É uma pressão de intensidade muito alta. Então, a partir do momento que nós passamos de um MCA de tensão, nós começamos a ter que colocar essas amostras num extrator com ar comprimido, então é o ar que empurra essa água para sair de dentro do solo. E aí nós vamos relacionando essa saída da água novamente com a força que o solo tem de reter, que é o potencial matricial, em cada tensão que vamos colocando. Mas, então, em tensões maiores, nós somos obrigados a usar um extrator, que é o chamado extrator de Richards, e o padrão é até 15 mil centímetros de coluna d'água. Por quê? Quando fizeram lá um ensaio com girassol e depois com outras plantas, identificou-se que, independente da planta, da espécie, o ponto de murcha é sempre muito próximo desse valor equivalente a 15 mil centímetros de coluna d'água de tensão, que é o momento, então, que o solo, a força de adsorção da água no solo é tão grande, tão intensa, que essa água não se desprende mais dele, que é a umidade residual que nós tanto conversamos nas aulas anteriores. Bom, aqui ainda todos já devem ter visto o extrator de Richards e, por favor, gente, a mania de chamar isso de panela de pressão leva as pessoas a terem medo que vai explodir dentro do laboratório. Isso não tem nada a ver com a panela de pressão, aqui não tem aquecimento, é um extrator de água sob pressões de ar comprimido, então, se é pressão de ar comprimido, não tem perigo de estourar, basta fechar certinho a tampa com os parafusos, no máximo vai vazar ar ali na tampa e eles são feitos, é claro que você, geralmente você tem dois tipos aqui, um para pressões maiores, mais indicado para pressões maiores, outro para pressões menores, então, esse aqui ele é bem mais pesado, ele é feito com material muito mais resistente e isso vale para as placas de cerâmica também. Para cada pressão que você vai colocar, você tem uma placa de cerâmica mais indicada. Bom, eu vou explicar mais o funcionamento aqui num outro esquema que é só para mostrar então a colocação dessas, desses, das nossas amostras, nesses casos são anéis diferentes, não são os anéis de 100 centímetros cúbicos, são mais baixos, só para mostrar a colocação aqui, isso é uma placa de cerâmica, é uma cerâmica especial, é um tipo de argila que produz ela, que permite apenas a passagem da água e não do ar, e então nós colocamos o ar comprimido que nós podemos regular esse ar, qual é a intensidade de pressão que eu estou colocando para retirar. E aqui, gente, a diferença, vejam o quê, é apenas que antes eu retirava a água por baixo por sucção, na mesa e na panela de tensão, e agora eu empurro a água por cima por pressão positiva, então não mudou nada na retirada de água, antes era tensão, pressão negativa por baixo e agora pressão positiva por cima, apenas porque lá na mesa de tensão e na panela se passar de um MCA quebra a coluna e já não dá para fazer por sucção mais, apenas por isso, o princípio é o mesmo, encontrar o equilíbrio em determinada umidade, o equilíbrio da tensão de retirada ou pressão e a força com que o solo tem de reter, que a gente chama de potencial. Bom, entendendo melhor então aí, nós temos o ar comprimido, que geralmente vem de um compressor de ar e aí nós temos como regular essa pressão no interior da câmara de pressão, temos uma placa porosa de alta pressão, então aqui essa placa porosa não permite a passagem de ar, apenas aqui a umidade, a água que está dentro da amostra, então ao colocar uma determinada pressão de ar aqui dentro, esse ar vai empurrar a água por dentro da amostra, a água que está precisando do solo, então passa para a placa de cerâmica e dessa placa de cerâmica ela tem um caminho aqui para sair, tá, um canudinho, uma saída de água e sempre que então enquanto eu estiver tendo drenagem naquela pressão que eu fixei, significa que a pressão está conseguindo empurrar essa água para fora do solo. Quando parar de drenar essa água, significa que nessa pressão entrou em equilíbrio com a força que o solo tem de reter, ou seja, então nessa pressão equivale ao potencial de água no solo e aí então estabilizou, fechamos o sistema, desligamos o ar comprimido, retiramos o excesso de pressão, abrimos essa panela com toda a segurança e aí retiramos essas amostras e pesamos para determinar o que? Umidade, base e massa que depois nós vamos converter para umidade, base e volume. Então tudo isso vai nos dar duas respostas principais, a umidade e a respectiva tensão em que estava naquela umidade. Assim nós conseguimos relacionar tensão de água, ou seja, potencial de água no solo com a respectiva umidade para cada tipo de solo. Tudo isso para chegar na curva de retenção de água. Então está lá, nós temos aqui três linhas, uma representando um solo mais aleloso, um solo que seria o silt intermediário e a argila. Então está separado em areia, silt e argila. Sabemos aí que não existe em condições naturais essa separação, o solo tem texturas com granulometrias diferentes, então um pouco de argila, um pouco de silt e um pouco de areia. Então o que nós podemos ver é que solos mais argilosos, que essa curva nos diz é que solos mais argilosos estarão mais próximos aqui de 60% na capacidade de campo e saturação e solos mais arenosos já têm uma retenção tão baixa porque tem menos argila, que então o ponto de saturação e, aliás, a capacidade de campo será mais baixa. então vejam lá de 60 a 100 cm de coluna de água para solos considerados tropicais até 15 mil centímetros de coluna de água. Essa primeira parte a gente consegue fazer por tensão na mesa de tensão ou panela de tensão mas depois para conseguir aumentar essa força de retirar água do solo nós precisamos de um extrator com ar comprimido. Isso tudo para simular a entrada de água na planta. Então nós temos a umidade convertemos aquelas pesagens das amostras em umidade naquele respectivo potencial de água dados por esses equipamentos. Então basicamente a curva completa é mais utilizada para pesquisa para outras finalidades para manejo de irrigação de fato nós só vamos utilizar todos esses pontos da curva de retenção se nós formos fazer manejo por esse cara aqui tensiômetro. Então vejam que interessante tensiômetro nós vamos entender um pouco melhor sobre o funcionamento dele mas basicamente ele é um tubo que fica cheio de água até uma determinada altura até essa parte transparente aqui é só para ver se ele tem água ou não no interior dele é hermeticamente fechado essa tampa aqui tem uma borrachinha uma válvula é só para poder preencher ele com água manter ele cheio de água mas depois você fecha para não haver entrada nem saída de ar e aqui um vacuômetro a parte mais cara de um tensiômetro é o vacuômetro que mede o vacu pressão negativa isso tudo então porque basicamente quando nós temos ele aqui ele pode ser para várias profundidades então geralmente nós temos alguns mais compridos para colocar em profundidades maiores o manejo tradicional geralmente você coloca em terra uma cápsula de cerâmica aqui no nível médio do sistema radicular da tua cultura de interesse e um outro com um comprimento maior para colocar uma profundidade maior abaixo do sistema radicular que daí você consegue entender que sempre que a tensão estiver caindo nesse mais profundo quer dizer que a água está chegando lá logo você está irrigando errado você está irrigando com excesso de água a água de irrigação a gente irriga para chegar até para a água chegar até apenas o sistema radicular se a água está passando do sistema radicular tirando uma pequena proporção que volta por capilaridade então nós temos que considerar tudo isso mas essa água não é muito interessante que a gente deixe ela passar do sistema radicular senão nós vamos perdê-la isso significa perda de dinheiro perda de energia bombeamento de água à toa colocando muita água bom mas como que é o funcionamento então nós temos uma placa de cerâmica o mesmo tipo de material daquela placa de cerâmica do extrator que só permite entrada de água e não de ar e aí quando o solo está seco como eu tenho um equipamento cheio de água e essa placa de cerâmica ela permite a passagem de água o solo começa sucionar a água de dentro desse equipamento e como que a gente mede a intensidade dessa sucção que o solo faz dessa busca de equilíbrio pela umidade através do vacuômetro então isso aqui está cheio de água o solo vai sucionando essa água está hermeticamente fechado então ele vai medindo o vácuo a tensão a pressão negativa e aí nós relacionamos isso lá com a curva de tensão eu não vou ficar fazendo a amostra de umidade o tensiômetro para me determinar a tensão que o solo está mas se eu tenho a tensão que o solo está e eu previamente fiz uma análise laboratorial com amostras desse meu solo então eu tenho a curva de tensão desse meu solo uma vez que eu tenho a curva completa eu posso olhar aqui olha nesse momento o solo está com uma tensão supondo de sei lá de 1,5 mca ou 150 cm de coluna d'água quanto que isso equivale em umidade base e volume é só eu rebater na curva porque nós teremos todos os pontos e ajustaremos uma curva então o tensiômetro ele não nos dá diretamente a umidade do solo ele nos dá tensão para isso a gente precisa ter a curva de retenção de água desse solo então é um estudo prévio que tem que ser feito no laboratório isso leva dependendo do solo até 4 meses para fazer uma curva inteira dependendo das condições do laboratório e aí então através da tensão nós relacionamos isso com a umidade desse respectivo solo bom à medida que nós devolvemos água para o solo seja por irrigação ou chuva então nós sabemos que nós temos uma tensão aqui dentro porque o solo foi retirando água então foi aumentando a tensão aumentando a tensão dentro do equipamento e quando volta a ter água no solo por causa de irrigação ou chuva o próprio equipamento então busca o equilíbrio e suciona de volta a água e lembrando que a cápsula de cerâmica só permite entrar água e não ar então volta a entrar água dentro do nosso tensiômetro logo a tensão cai o vácuo ali a pressão negativa diminui porque voltou a água dentro dele não é interessante? então esse é um equipamento antigo já de manejo de irrigação e que é mais indicado para manejos onde você mantém o solo sempre mais próximo da capacidade de campo isso porque os tensiômetros eles também quebram a coluna se você pega essa cápsula de cerâmica em um solo muito arenoso ou à medida que eu vou perdendo bastante umidade então eu não tenho mais a ligação os poros ao entorno da cápsula estão tão vazios com o ar que eu já não tenho mais a ligação a tensão no equipamento porque não tem a ligação com essa tensão de água no solo então um cuidado que tem que ter com tensiômetros é que por exemplo eu trabalho com manejo de déficit hídrico na parte de viabilidade econômica de irrigação que são lâminas tentar trabalhar com manejo com menos água e esses tipos de manejo não é adequado com o tensiômetro porque se eu vou trabalhar com umidades mais baixas no solo eu acabo perdendo quebrando essa coluna e o que o meu tensiômetro vai estar medindo de tensão não é realmente o que está ocorrendo no solo então tem toda uma questão de instalação quando você vai instalar o correto é fazer um furo contrário do tipo rosca da espessura próxima do diâmetro do tensiômetro que você vai instalar aí você faz um barrinho coloca água faz um barro ali para ele ficar bem a ligação do solo ficar bem feita com essa placa de cerâmica do tensiômetro não pode ter bolhas ali de ar espaços com ar enfim e aí então essas são as considerações para fazer em relação ao tensiômetro tá então basicamente a curva de retenção todos os pontos da curva só são usados para manejo se você for manejar via tensiômetria tá bom gente aí eu falei para vocês que uma das partes mais caras do tensiômetro é o vacuômetro né imagina você ter vários tensiômetros numa área dentro de uma área grande de irrigação e ter um vacuômetro para cada um então isso evoluiu um pouco para esse sistema onde você coloca aqui uma borrachinha essa borracha é semelhante àquelas borrachas de vidro de vacina de injeção qual que é a função dela quando você passa a agulha pela borracha é não deixar entrar ar dentro do seu remédio do produto então ao enfiar a agulha naquela borracha a agulha vai ter contato com o produto que está lá dentro mas não vai entrar ar e à medida que você retira novamente ela vem fechando o caminho ali por onde foi furado e não entra ar nunca então o tensiômetro como nós queremos saber exatamente o vácuo que tem aqui dentro dele então não pode entrar e não ensaiar então uma vez que é colocada essa borrachinha criou-se aí o vacuômetro de agulha então esse vacuômetro essa cápsula que você está vendo esse tubinho aqui ele é só uma capa que vai vestir um caminho aqui para vestir ao entorno do tensiômetro mas aqui dentro que vocês não estão vendo tem uma agulha essa agulha então fura essa borracha e assim que a pontinha da agulha passar aqui para esse espaço ela vai ter contato com o vácuo e o vácuo imediatamente vai ser medido pelo vacuômetro e depois que você retira fecha o caminho novamente não houve nem perda nem ganho de pressão ali dentro a única perda talvez que você teria seria daquele vácuo ali que teve o contato com a agulha quanto que entrou na agulha no momento da medição mas isso é desprezível esse espaço é muito pequeno por isso que é uma agulha que é usada para acessar esse tubo e aí claro evoluiu para o vacuômetro digital também então vejam lá dentro daquele tubinho transparente tem uma agulha você vem fura aqui a borrachinha e aí faz a medida instantânea de qual é a tensão naquele momento sem haver perda ou ganho de tensão de pressão negativa ali nós temos uma capa feita com tubos de PVC também só para proteger essa borrachinha para não ressecar então a proteção ali que na hora de fazer a medição é tirada é só como uma capa mesmo móvel bom aqui olhando um pouco mais de perto isso também propiciou aí na pesquisa a automação de tensiômetros uma vez que você tem aqui então um extensiômetro isso aqui é um transdutor de pressão que tem um princípio de extensiometria é como se fosse uma molinha uma resistência elétrica aqui dentro que quanto mais você tem pressão ou tensão ele vai refletindo uma diferença de pulso elétrico então nós temos três locais aqui para conectar fios geralmente é um positivo um negativo e um remoto como se fosse um liga e desliga geralmente é isso e os transdutores de pressão permitem fazer tanto pressão positiva como pressão negativa então basicamente você ao invés de ter aquela agulha você vai colocar aqui uma mangueirinha um tubo esse tubo vai do tensiômetro até o transdutor que não necessariamente precisa ficar fixado no tensiômetro ele pode ficar numa caixa selada num ponto só de coleta de informação e os tubos é que vão lá no campo até chegar no tensiômetro claro que a distância tudo isso tem que ser considerado mas é só para vocês entenderem o funcionamento então ligando esses fios claro que nós vamos ter que ter uma calibração todo sensor todo equipamento eu preciso calibrar então o transdutor de pressão ele não sabe o que ele está medindo ele está medindo milivolts ele só sabe que quando eu mando um pulso aqui eletrônico ele devolve numa outra intensidade de energia e aí o que faz ele devolver numa intensidade maior ou menor é a quantidade de tensão que eu estou submetendo aqui ligando ele num tubinho dentro do tensiômetro então o que ele mede é a variação de milivolts ele envia uma carga e devolve outra e faz a leitura de quanto voltou mas isso depende de quanto que o transdutor está sofrendo de tensão ou de pressão então para calibrar uma das formas é o calibrador de peso morto que vocês já viram na hidráulica que serve para calibração de manômetros seja analógico seja digital então essa calibração basicamente você tem uma quantidade de pesos que você vai colocando pesos conhecidos então peso ou seja uma massa numa determinada aqui no caso um calibrador a óleo então você tem que deixar sempre no mesmo nível essa bandeja de pesos tem que estar sempre no mesmo nível da base aqui do teu manômetro para que esteja no mesmo nível então como a gente sabe pressão tem a relação com a altura de coluna então por isso essa alavanca alavanca aqui você vai bombeando o óleo até igualar os dois lados ali igualou então a pressão que eu tenho lá dentro sendo lida no manômetro equivale a esses pesos que estão aqui empurrando o óleo dentro do equipamento e aí eu faço uma relação cada calibrador tem uma tabela dizendo olha para esse peso eu dou um resultado de x de pressão de óleo aqui na base e aí você faz para vários pesos várias massas e cria uma curva de calibração só que aí é claro que para manômetro e nesse caso você pode colocar o teu estensiômetro elétrico aí para fazer o que se você tem a tabela do calibrador de peso morto dizendo para cada peso que eu colocar aqui resulta em uma determinada pressão na base aí você está lendo num computador que está conectado por fios aqui você está lendo os mini volts então você vai fazendo uma curva de calibração para cada milivolt que eu coloco e ele devolve um sinal quanto de pressão que eu tenho então coloco diferentes pesos e leio a voltagem isso tudo é informado para um microprocessador que vai funcionar com bateria e colocado dentro dessa caixinha aqui é uma caixinha de plástico com um visor digital e nós vamos informar através disso aqui ligando é claro com o programa de computador para colocar uma calibração aliás para colocar uma programação dentro desse microprocessador eu tenho que informar para ele quando você estiver fazendo uma leitura de 1.6 milivolts por exemplo isso equivale a x de pressão quando essa leitura aumentar para 1.7 milivolts equivale a tanto de pressão então essa equação da curva de calibração fica na memória informada aqui dentro e aí ele está lendo em milivolts mas ele vai colocar o valor do visor para nós em pressão então tudo isso é claro tem que ter uma programação e aí eu quero deixar os méritos aqui para quem desenvolve esse tipo de pesquisa então o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Engenharia e Dirigação que tem trabalhado com o desenvolvimento desses manômetros está aí então os direitos a quem é de direito o professor José Antônio Frisoni que criou o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia que fica sediado em Piracicaba na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e aí alguns colegas que eu posso citar que trabalhavam na época nesses desenvolvimentos de tecnologia para irrigação o professor Antônio Peris de Carmargo hoje professor da Unicamp na Faculdade de Engenharia Agrícola da Unicamp e o professor Ezequiel Sareta da Universidade Federal de Santa Maria então são colegas que vocês podem acessar caso tenham interesse nessas em tirar dúvidas e levar isso para as universidades de vocês ok? então muito obrigado e até a próxima próximo módulo e até a próxima Tchau.